CUB TV é vídeo, música e muita diversão! CUB TV é vídeo! CUB TV é vídeo, música e muita diversão! 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 E a cor da minha vida é nossa Ó, bebê e confio E tá um gocadro Só bem alto Faz o toque E tá tudo E a cor da minha vida 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 Parece até a sua raia E a sua jogada Quando ela chega Toda a festa ao lado Parece até a sua raia E a cor da minha vida E a cor da minha vida E a cor da minha vida Música Tchau, tchau, tchau.